Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Queridos, é uma alegria estar com você Quero te agradecer por estar aqui ligado com a gente O Canal 10 é um canal que se preocupa com a sua família, com você E nós desejamos as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida A sua saúde Que realmente você experimente algo tremendo de Deus Que você experimente o sobrenatural de Deus Porque Deus tem muito, muito pra te dar Deus tem o melhor pra você Que você possa estar recebendo Hoje, em nome de Jesus Vamos lá? Eu escolhi um texto pra nós compartilharmos nesta manhã É um texto que fala a respeito do nascimento de uma criança E eu gostaria que você Enquanto a gente fosse falando sobre esse assunto Você também Meditasse, fizesse uma reflexão Sobre a sua vida Eu vou comentar com você A respeito do nascimento De um menino Filho de Jacó E eu quero ler pra você Apenas dois versículos Que está lá em Gênesis, capítulo 35 Está no versículo 16 E diz assim Partiram de Betel E havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata Deu à luz Raquel um filho Cujo nascimento lhe foi penoso 17 Em meio às dores de parto Disse-lhe a parteira Não temas Pois ainda terás esse filho Nos 18 diz assim Ao sair-lhe a alma Porque morreu Deu-lhe o nome de Benone Mas seu pai lhe chamou Benjamin E Raquel morreu E foi sepultada Quando Raquel Raquel, se você ler a história dela Eu sugiro que você Você deve ter uma Bíblia na sua casa Pegue a Bíblia E Pegue esses capítulos aqui E leia Você vai ver que história linda Que é a história de Raquel e Jacó Uma história de amor Apaixonante Envolvente Que você vai gostar É uma história linda E Raquel era estéreo E ela O maior desejo dela Ela queria ter um filho E quando ela foi ter este filho Ela teve José Depois ela teve Benjamin Quando ela ficou grávida De Benjamin De Benone Foi uma alegria muito grande Naquela família E quando ela foi ter Este filho Seu segundo filho Ela sofreu demais Ela teve dores terríveis Tanto é, queridos Que ela morreu Ela faleceu durante aquele parto Mas antes de morrer Ela disse O seu nome será Benone Benone É um significado Tem um significado Muito triste Ele significa O filho das minhas dores Era um nome Que carregava Amargura Dor Porque na hora Daquela maior dor Daquela mulher De Raquel Ela deu um nome Para o seu filho De tristeza Um nome Como nós diríamos Um nome pesado Carregado Um nome Que não era um nome Abençoado Mas Jacó Aqui fala Mas seu pai Lhe chamou Benjamin Transformou Aquele nome De maldição De tristeza Ele transformou Num nome Que ia abençoar Uma pessoa Você sabe Que é importante Quando nós vamos Colocar nome Nos nossos filhos É importante Nós sabermos O significado Do nome Porque às vezes Você coloca um nome Você já pensou Um nome aí Que traz dor Um nome que Não, você tem Que raciocinar Você tem que planejar O nascimento Do seu filho E colocar um nome Que traz bênção Para a vida dele Um nome Que o seu próprio nome Signifique A bênção A bênção De Deus Não foi assim Com Benone Ele recebeu Um nome terrível Triste Mas o seu pai Que tinha autoridade Maior Sobre a vida dele Diz Não Benone Talvez você Ouviu Do seu pai Da sua mãe Por falta De esclarecimento Eles falaram Você é burro Você não vai dar em nada Você nunca será Ninguém Na sua vida Eu quero dizer Para você Que você Pode mudar Essa história Deus Tem outra história Para você Depende de você Quando você era criança Quando você Ouvia isso Você não tinha Muita defesa Mas hoje A decisão Está nas suas mãos Nós poderíamos Mencionar Vários Várias pessoas Como Walt Disney Walt Disney Quando ele desenhava Um ratinho E levava Nas empresas Para ser contratado As pessoas falavam Para ele Você não vai Você não vai ser nada Você não vai dar nada Esse desenho Não está com nada Mas ele não desistiu E hoje É o Mickey Mouse Hoje É o Walt Disney E assim Nós poderíamos Mencionar Várias pessoas Que receberam Palavras Você não vai ser nada Você não é nada Ou que foi criado Sozinho Sem amor E você pensa Eu não tenho futuro Tem Porque quem faz O seu futuro Não é você É Deus Mas depende do que você pensa Depende daquilo que você Traz para você Falar Eu Eu não vou Me apegar A esse tipo De palavra Sobre a minha vida Eu vou dar a volta Por cima Aquele doutor Que aparece muito Na televisão Eu me esqueci O nome dele agora Que é um cirurgião Plástico Faz cada coisa Extraordinária Inclusive Inclusive É um brasileiro Que foi levado Para os Estados Unidos Doutor Rei Lembrei do nome dele Doutor Rei Aquele homem Ele é um brasileiro E ele um dia Contou a história dele Ele disse que Enquanto morava Aqui no Brasil O seu pai Dizia para ele Você nunca vai ser nada Você sempre será Nada Você nunca vai produzir nada Você sempre será um ninguém Você nunca vai ser conhecido E uns missionários Pedem aquele menino Para levar para os Estados Unidos E seu pai deixa E ele é levado para os Estados Unidos E aquilo na sua cabeça Você nunca vai ser nada Ele pensava Eu vou ser sim E vou mostrar para o meu pai Que eu posso ser um grande homem Eu posso contribuir muito Para a sociedade E ele cresceu com esta força E aquele homem hoje É Doutor Rei Quem não conhece esse médico Esteve no Brasil Há não muito tempo E ele disse que O sonho dele Era procurar seu pai E falar para o seu pai Está me vendo? Eu sou um grande homem E ele disse que O maior desejo dele Era encontrar o seu pai Provar para o seu pai Que ele tinha sido alguém Que aquelas palavras de maldição Lançadas sobre a vida dele Não tinha procedimento Não tinha prosseguido Não tinha dado Andamento Porque ele tinha tomado Uma decisão É isso que eu quero falar Para você Não importa o que você recebeu Quando você era criança Benjamin tinha o seu pai ali Que falou assim Não, não vai ser Benoni Vai ser Benjamin Que significa algo extraordinário Um homem Tanto é que ele foi Um homem fantástico Mas você Se você não tinha Ninguém por perto Para dizer para você Não, ele vai ser alguém Você tem Deus Deus está do seu lado E você pode inverter Essa situação E ser uma grande pessoa Eu poderia aqui Passar mencionando Mencionando Vários exemplos De pessoas Que receberam palavras Negativas Palavras de maldição Mas que elas falaram Não, não vou ser assim Eu vou ser o contrário E deram a volta por cima E você pode também Porque essas palavras Você tem que recusar Diante de Deus Falar Eu não aceito E aquele médico Compareceu diante do seu pai Eu estou aqui Sou diferente Daquilo que você falou Querido Faça isso Não fique com palavras De maldição Você nunca vai ser nada Você não é nada Não Você é nada Se você quiser Mas se você quiser Dar a volta por cima Busque a Deus Deus tem promessas Para você Deus tem bênçãos Para a sua vida Deus quer que você Prospere Na sua vida espiritual Na sua vida emocional Na sua vida financeira Por que não Deus tem o melhor Para você É isso que eu desejo Do meu coração E eu sei que o coração De Deus tem isso Para você também Dê a volta por cima Porque Deus tem O melhor para você Feche seus olhos Pai querido Pai de amor Em nome de Jesus Abençoe esta pessoa Que esta pessoa Receba o melhor Do Senhor Que esta pessoa Tome posse Das bênçãos Do Senhor Para a vida dela Tome posse Das bênçãos Que o Senhor Tem para ela Não fique apenas Em palavras negativas Em palavras ruins Mas que ela possa ser Vitoriosa Para a honra e glória Do teu nome Amém Querido Um grande abraço Querida Deus te abençoe E até o próximo encontro Nosso Se Deus quiser Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade